Artesãos do Brasil inteiro estão reunidos aqui em Belou para a 30ª edição da Feira Nacional do Artesanato. O evento vai até domingo e traz opções de presente de Natal para todos os bolsos. São mais de 1.100 estandes com produtos feitos à mão. A riqueza e a diversidade do artesanato brasileiro com suas cores e formas por todos os cantos da feira. Hoje em dia as compras de Natal estão cada vez menores, mas você sempre tem. E aqui você tem opção desde produtos de 1, 2 reais até obras de artes caríssimas, que você pode encontrar um grande mestre aqui oferecendo suas peças. Uma das novidades da Feira Nacional de Artesanato que chega à 30ª edição é a inclusão dos deficientes visuais. Você tem ali o pessoal que trabalha esculpindo madeira, tem o pessoal com a cabaça, que a gente pode tocar, que a gente pode sentir cada detalhe da peça. Fantástico. Os cegos podem conhecer um pouco dos artesanatos que estão expostos através da leitura em braile. Nem sempre tem alguém para estar descrevendo, né? Então o braile ajuda muito, né? O deficiente visual não tem como ele viver sem o braile, não. O braile é de extrema importância para nós. Uma experiência com a arte que vai além do que os olhos podem enxergar. O artesanato é algo muito profundo, porque traz a arte, né? E a arte vem da alma. Não é só olhar, né? Não. A arte é sentimento, a arte é toque, é sensibilidade, tudo isso. No Brasil, cerca de 8 milhões e meio de pessoas vivem do artesanato. Em Minas, são meio milhão de pessoas que trabalham diretamente no setor. Os dados são do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A projeção que tem faturamento de 100 bilhões, 3% do PIB, e a opção de renda para todo mundo. A gente tem pesquisas que a gente faz e deu esse ano um número muito interessante, porque 54% dos artesãos estão tendo custo superior contra 40% que era antes. Aí você fala, poxa, o artesão está estudando, sabe? Eu acho que tem sido uma opção de trabalho nesse momento de desemprego. A pessoa fica desempregada, ela procura uma ocupação e acaba optando por fazer um trabalho manual, por fazer um trabalho com design, que também são considerados artesãos. A feira vai até domingo. Mais de 170 mil visitantes devem passar por aqui. A 30ª edição da Feira Nacional do Artesanato ocorre no Expo Minas, na Avenida Amazonas, número 6.200, do bairro Gameleira, região oeste de Belo. Entrada custa R$ 15,00. Outras informações pelo site www.feiranacionaldeartesanato.com.br.